Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre esse tema polêmico de passar ou não passar pela balança. Passo ou não passo, não passo ou passo. E já vou deixar a resposta logo de cara. É não e sim. Então, assista esse vídeo até o final para você entender essa questão, a questão técnica, a questão filosófica, se é para passar ou não por uma balança quando você estiver puxando o seu trailer, ok? Então, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal se você está curtindo esse tipo de vídeo informativo, se você não conhece a gente, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, assiste também. Mas, fundamentalmente, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer aí. Deixa o seu likezinho, deixa o comentário, se você tiver alguma coisa a falar sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Passar na balança ou não passar na balança é uma dúvida que muita gente tem e que, como muitas outras dúvidas, você precisa de dados técnicos para responder e não ficar com nhenhê-nhenhê de grupinho de WhatsApp, porque lá só tem, sabe, chão? E vão te falar uma porção de bobagens nessas e outras questões muitas vezes, né? As pessoas tendem a essa preguiça, a essa tentativa fácil de resolver os seus problemas ao invés de ir atrás das coisas como elas realmente são. Então, existe um órgão chamado CONTRAN, a gente já teve a oportunidade de falar sobre o CONTRAN aqui em diversos vídeos aí para trás, só você dá uma buscada aí que você vai achar outras questões. O CONTRAN, que deveria ser um órgão meramente normativo, ou seja, aquele órgão que vai normatizar as leis, ele acaba sendo muitas vezes um órgão legislador, né? O que só acontece no Brasil. Então, uma lei, né, feita lá pelo Congresso, que é o foro adequado para se fazer as leis, né? Os congressistas fazem uma lei dizendo assim, agora para você dirigir uma mobilete vai precisar da carteira específica para isso. Ponto. E não explica como. Aí o CONTRAN e os DETRANS, eles vão normatizando. Olha, conforme disse a legislação, a habilitação será feita pelos CONTRANs, de acordo com as leis e possibilidades de cada município. Aí o município vai lá e, através do seu departamento de trânsito, diz, olha, então vai ter que passar aqui, pagar uma taxa, tirar uma foto, ir lá, fazer o exame, pegar a carteira e tal. Então, esses órgãos todos, eles organizam essas leis. Para a gente entender, quando aparece um assunto desse, o melhor é o quê? Ir buscar a fonte. Ir atrás da lei e ler a lei. É simples. Então, para de preguiça, para de facilidade, para de acreditar em bobagem de grupinho de WhatsApp. E vai atrás da lei. Então, nesse caso específico, eu vou mostrar para vocês como é que a gente procede. Então, você vai lá. Eu deixei aqui. Dentro do site do Ministério dos Transportes, tem todas as normas emitidas pelo CONTRAN. Nesse caso, é a 902, que é de 9 de março de 2022, e que entrou em vigor dia 1º de abril de 2022. Então, a primeira coisa é ir atrás da fonte correta. E aí você lê a legislação. Nesse caso, essa é a resolução do CONTRAN, que fala sobre as balanças. Então, aqui tem um resumo. Quando você clica nos links, você clica aqui no 902, e você vai lá para a lei. Mas aqui já tem um resumo. E o que diz nesse resumo? E olha que interessante. Isso faz parte de um conhecimento que você precisa ter. Dispõe sobre o uso de sistemas automatizados, integração, para aferição de peso, ou seja, as balanças. E aqui, olha aqui do latinho, está escrito aqui, em vigor em 1º de abril de 2022, revoga a resolução 459 de 2013. Então, aí já tem uma pulguinha atrás da orelha. E é preciso a gente também dar uma passadinha de olhos, entender e dar uma olhada o que é essa resolução, o que dizia a resolução 459 de 2013. E aqui a gente vai dar uma olhada nela. Ela fala exatamente sobre a necessidade dos veículos pesados passarem pelas balanças. Então, você deve saber, se não sabe, já fica sabendo. Pela legislação, o carro puxando um reboque é considerado um veículo pesado para determinadas situações. Então, quando você está numa estrada, você tem lá dois limites de velocidade, um para carro e outro para caminhão, você tem que obedecer o limite máximo de velocidade dos veículos pesados. ou caminhões. E ali não tem essa distinção. Está escrito lá veículos pesados, caminhões, ônibus, sei lá o que, é aquela que você precisa obedecer. Porque pela legislação, escrita, explicada, você é considerado um veículo pesado que tem que seguir essa norma. Então, 110 e 80, você vai ter que ir no 80. Porque você está puxando um veículo pesado. Acontece que no caso da balança, lá em 2013, dizia o seguinte, haverá sinalização de regulamentação para veículos pesados, que é o carro puxando o trailer, para efeito do disposto nesse artigo, entendemos que veículos pesados correspondem a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão, trator, trator de rota, trator misto, blá, 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 reboque ou semi-reboque e suas combinações. Aí, dizendo, então, que a gente precisa passar na balança. As áreas destinadas à pesagem de veículo deverão estar devidamente sinalizadas, com informação complementar veículos pesados. Então, fica claro aí o seguinte, você precisa, precisaria, em 2013, a partir de 2013, você precisava passar com o trailer, com o seu carro puxando o trailer, quando houvesse a placa veículos pesados. O que acontece é que, como a gente viu ali, na primeira tela lá, da resolução do CONTRAN, em abril de 2022, a resolução revogou a 459 de 2013. Ou seja, 459 de 2013 não vale mais. E a que vale é a 902. Então, o que diz a resolução 902? Ela diz o seguinte, no parágrafo 4, era igual a de 2013, que ela diz, para efeito disposto nesse artigo, entende que veículos pesados respondem a microondas, caminhão, reboque ou semireboque, que é o caso do carro puxando o trailer. Mas, acrescentou o parágrafo 5, que diz, excetuam-se da exigência estabelecida, no parágrafo 4, que é o de cima, veículos classificados como leves, automóvel, caminhonete, tracionando o reboque ou semireboque. Ou seja, acabou a exigência. Então, não é mais exigido que você passe com o seu carro puxando o seu trailer pela balança. Ok? isso é o que diz a lei atual que está em vigência. Embora algumas pessoas digam que precise, algumas pessoas tenham levado multa, que diz a lei, que nos protege a lei, e aí entra uma segunda questão que eu vou colocar, que você não precisa entrar, está aí, está aí a resolução, está parado, só você procurar na internet. Por outro lado, existe uma outra questão que é a seguinte, nem sempre os órgãos públicos eles têm essa rapidez para acompanhar. Então, muitas vezes, você pode realmente tomar uma multa. O que a gente faz? O que eu faço? O que eu... Não é que eu aconselho você fazer, mas o que eu faço? E eu vou deixar aqui as imagens. uma vez que eu passei pela balança, como é que é o procedimento? Quando a balança está tranquila, está livre, em um, dois caminhões, você está viajando, normalmente está com tranquilidade, está curtindo, está relaxando, entra e passo pela balança. Espero a balança ficar, dá a pesagem, dá o vértice, sai prestada normalmente 99,9% das vezes, é isso que acontece. Não vai perder grandes tempos, você vai perder um, dois minutos na sua vida e vai evitar uma dor de cabeça, porque se você tiver uma multa por evasão de balança, e os sistemas eles são automáticos, eles pegam pelo tamanho, quando o veículo passa, você vai passar o seu carro rebocando o trailer, você vai ficar no tamanho de um caminhão, o sistema detecta, dá a evasão e te manda automaticamente a multa. Você vai ter que recorrer, você vai ter que dor de cabeça, para encher papel, vai ficar desgostoso, vai ter uma encheção de saco, que era só você ter passado pela balança, evitado. Agora, eu já peguei casos, por exemplo, onde a balança deu repesagem, dá o X, dá o vermelho, você tem que entrar lá no pátio, você tem que descer do seu carro, você tem que ir lá até a casinha, falar, escuta, tio, ou tia, no caso, eu passei, era uma mulher, falei, tia, nossa, são sete e meia da noite, eu estou com um trailer, por que que deu, não tem nada que ver isso aí, ah não, foi eu, pode passar na repesagem, a gente libera, a gente passou na repesagem, foi embora para a estrada, então teve esse pequeno contratê, e uma outra coisa que a gente faz, assim, quando tem muita fila, porque às vezes você pega um dia, uma balança específica que tem, você tem um quilômetro de fila parado, aí eu não passo, aí eu falo, aham, qualquer coisa eu faço valer a minha lei, porque naquele momento eu não estou com paciência de pegar uma fila de quilômetros, para ficar parado, enfim, para pesar um negócio que a lei diz que eu não preciso fazer, então, eu acho que você usar o bom senso, primeiro, ter o conhecimento, segundo, usar o bom senso, e aí você decide o que você quer fazer da sua vida, mas, o que a gente faz normalmente é isso, eu tomo essa atitude, não dá para passar, eu passo, uma boa, com tranquilidade, quando a gente acha que está muita fila, eu estou cansado, eu não vou querer perder tempo, às vezes ficar meia hora lá, vinte, quarenta minutos, uma fila, a gente já pegou, já peguei situações dessas, ou simplesmente vai embora, aí, até hoje não veio, se vier, eu vou recorrer, a gente tem toda a legislação aí a nosso favor, uma questão burocrática só, então é isso, na nossa opinião aqui do trailerando, basta você seguir a lei, seguir o bom senso, e sempre procurar saber a forma da lei, sempre procurar saber exatamente o que diz a lei, ir atrás, não confia, não fica perguntando para papai saber tudo de WhatsApp, você pode ouvir besteira, pode seguir, mas me falaram, na hora do me falar, ou se dança, então vai atrás, senta na internet, procura se enfranhar, procura se familiarizar com a legislação, com as coisas que são importantes na sua vida, porque você gasta dez minutos, meia hora, para achar as coisas para ler, imprime, deixa no porta-luvas, enfim, e aí sim você vai discutir em um grupo de WhatsApp, olha, já está aqui a legislação, tem alguma mais moderna, alguém que acha que, aí você já discute em um outro nível, você não chega lá e fala assim, ai gente, o que eu faço, é para passar, não é para passar, e aí começa aquela, nheco-nheco sensível, tá bom? É isso aí, ficamos por aqui nesse vídeo, espero que tenha sido útil para você, e a gente se vê trailerando por aí, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri